É a sua rádio preferida, para o ouvinte é garantida. Rádio Cultura mil e trinta Canguçu, tem muita variedade. Presente em todo canto da cidade, a programação que nos conquistou, nossa rádio sintonizou. Bem-vindo a Rádio Cultura mil e trinta Canguçu. Música, alegria, informação e participação do ouvinte. Nosso endereço é Rua André Poente, centro da cidade. Ligue para 32521144, estamos no prefixo mil e trinta e também nas plataformas digitais. Siga-nos no Facebook, Instagram e TikTok, presentes em todos os eventos. Rádio Cultura mil e trinta, sempre com você. Cultura, a sua rádio. Cultura mil e trinta Canguçu. Dez horas e três minutos, dez e três. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Prazer muito grande saber que você está aí ligadinho com a gente na nossa programação. É a Cultura mil e trinta. É como você ouviu aí no nosso jingle musical, né? Siga-nos no Facebook, no YouTube, no Instagram e também no TikTok. E o nosso convidado já está aqui conosco, né? E a gente já havíamos anunciado e com muito prazer, muita alegria, satisfação de conversarmos novamente com Rudinei Borges, presidente da Associação Educacional Cangu Suense. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo Mauro, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. É um prazer muito grande, mais uma vez, nós estarmos presente aqui nesta emissora tão querida por nós aí, e que nos dá muita alegria sempre de participar. Vimos de um evento no final de semana aqui na Paróquia Santo André, Mauro, que tu, por outros compromissos, não pôde estar presente. Certamente, em outras oportunidades certamente vai estar. Um evento muito lindo que foi transmitido, assim, de surpresa pra nós, alguma parte pela Rádio Cultura, né? Com geral, Danenberg, visto que a Aline Danenberg foi uma das homenageadas do evento e tivemos presente. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de vocês. Sim, a gente, depois assistimos, né, posteriormente, alguns momentos, né, daquele evento. Parabéns aí pra vocês aí, da Paróquia Santo André, por essa grande iniciativa, por esse grande evento. Mas, Rudinei... Eu queria, Mauro, antes de nós entrarmos no nosso assunto, bem só, um minutinho, se tu me der, antes de nós entrarmos no assunto que seria a eleição do Conselho Tutelar, visto que eu sou presidente do Condica, eu queria lembrar, nessa semana, porque a gente não comemora, nós estamos vivendo a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. E, em todo o Brasil, a gente lembra essa data, faz eventos. Eu mesmo, antes de ontem, tive presente em São José do Norte, proferindo uma palestra sobre a causa da pessoa com deficiência. Aqui em Canguçu, teve um evento na Câmara de Vereadores, e outro evento na rua, onde a gente lembrou, o pessoal lembrou aí, do uso das vagas pra pessoa com deficiência, que muitas vezes a população não respeita, é o trânsito, né. Então, a gente, dentro dessa semana aí, a gente tá em várias frentes, lembrando a causa da Semana da Pessoa com Deficiência. Então, a gente quer lembrar essa data, né, e muitas pessoas com deficiências, nesse momento, devem estar nos escutando, dizendo que a nossa causa, a nossa luta não para, mesmo que você tenha a deficiência que for, ou que você seja pai, mãe, tio, padrinho, né, irmão, de uma pessoa com deficiência, a gente jamais deve desistir das nossas lutas, das nossas angústias, das nossas inquietações. A semana passada, tivemos uma audiência pública, também na Câmara de Vereadores de Canguçu, voltada à causa do autismo, que também é uma pessoa com deficiência, um evento que trouxe uma audiência pública, como há muito tempo eu não ouvia, durou praticamente três horas, com a Câmara cheia de gente, gente de em pé. Então, é uma causa que tá cada vez crescendo mais, a causa da pessoa com deficiência, e a gente pede que você, que é deficiente, ou que você, que é irmão, pai, mãe, tio, avô, de causa da pessoa com deficiência, que jamais desista dessa causa, pois a nossa luta precisa ser muito forte, pois ainda temos em todo o nosso país, ainda temos no nosso estado, ainda temos no nosso município, muitos direitos desrespeitados, direitos que são da causa da pessoa. Muito obrigado por eu poder ter dado essa falinha antes da minha entrevista contigo, Mauro. Pois é, né, um momento muito especial essa semana que estamos vivendo, que vai até a segunda-feira, né, dia 28, e nós aqui da Rádio Cultura estamos engajados nesse movimento, nesse momento, e sempre junto aí com este tão importante assunto, que é a causa que estamos vivendo, né, da pessoa com deficiência física, né, múltipla, né, e nós queremos aqui agradecer, lá aqui no meu Face, agora entrou aqui, a Nena Papini, a Cangos Face, moradora há muitos anos lá em Pelotas, está nos assistindo, também a Neiva Dutra Oliveira, obrigado, aí também nos assistindo. Pastor Tinei, nós teremos agora, né, já está se aproximando, estamos aí há pouco mais de um mês, né, de um grande evento, né, que vai acontecer aqui no nosso município, em todo o Brasil, né, que são as eleições para o Conselho Tutelar, dia 1º de outubro, né, gostaria que você, como presidente do CONDICA, nos falasse aí, como é que está evoluindo esse assunto, já que já, de vários meses, nós já conversamos aqui, já tivemos reuniões na Câmara de Vereadores, e como é que está sendo procedido aí, o encaminhamento aí, para os dias que se aproximam, né, para essa eleição, importantíssima, né, Rodinei? É, Mauro, bom, assim, com relação à eleição do Conselho Tutelar, primeiro, antes de falar qualquer coisa sobre a eleição do Conselho Tutelar, eu preciso aqui dar um depoimento da equipe que a gente tem no CONDICA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma equipe de profissionais e de pessoas de todas as áreas, que hoje estão fazendo parte da comissão eleitoral do CONDICA. É uma comissão muito profissional, muito correta, são pessoas, assim, assistentes sociais, pedagogas, tem até biólogas participando, que são conselheiras, temos pessoas, assim, que eu tenho muito orgulho de dizer que eu fico muito tranquilo com relação à eleição do Conselho Tutelar, porque são as pessoas que estão tocando o processo de acordo com o edital que foi descrito antes da inscrição dos conselheiros. Então, está tudo correndo dentro dos prazos descritos no edital, Mauro, sem nenhuma anormalidade, tudo tem sido resolvido de acordo com aquilo que foi determinado pelo edital. A gente não tem prioridades de nenhum candidato, nem podemos ter enquanto conselheiro, enquanto comissão. A nossa causa, a nossa defesa é do direito da criança e do adolescente, e a nossa defesa é que ocorra um processo sem nenhuma anormalidade. Foi escrito 17 conselheiros, e foi aceito 16 inscrições, porque um conselheiro, antes mesmo de confirmar a inscrição, infringiu as regras descritas no edital, e não foi aprovada a sua inscrição, os outros 16 conselheiros inscritos estão concorrendo, o que não significa, e eu não posso afirmar aqui, dizer que esses 16 conselheiros vão chegar até o final, porque a gente várias e várias e várias vezes tem chamado eles e tem dito para que eles observem o edital, que façam campanha sempre com o edital debaixo do braço para saber aquilo que podem fazer e aquilo que não podem fazer. Lá na comissão que dirige essa eleição, Mauro, nós nem olhamos nomes, olhamos como a pessoa está se portando. Também, de outra maneira, a população, é muito comum chegar denúncias para nós, olha, o Mauro é candidato ao Conselho Tutelar e o Mauro está fazendo tal coisa de errado. Não adianta nada ligar para mim ou ligar para nenhum conselheiro. O que você tem que fazer quando vê acontecendo alguma coisa de errado é denunciar. Existe o canal para denúncia que é ali na Secretaria de Assistência Social, vai ali, apresenta as suas provas, a comissão se reunirá e definirá se aquele candidato realmente foi, 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 infrigiu alguma norma, infrigiu alguma norma e vai ser julgado. Então, não adianta nada de fazer, como diz o outro, assim, fazer queixa do fulano ou do Beltrano. O que existe agora nesse processo é quando haver denúncia que mostra em provas e a comissão vai analisar. Porque a comissão é muito profissional, muito correta, muito justa, não tem ninguém que seja protegido e funciona dessa maneira. Pois é, nós como radialistas, seguidamente, somos abordados, pessoas perguntando, o Valor, eu gostaria de dar uma entrevista para pessoas assim que, que, que tem algum cargo aqui dentro da comunidade ou em algum, em algum, em algum órgão da comunidade ou seja, particularmente mesmo, eu digo, olha, pelo que eu sei, o que acontece é igual fosse uma eleição para prefeito, governador ou presidente. Vocês têm que olharem o regulamento aí de vocês, está estipulado, porque a gente não pode entrevistar um, deixar o outro, né? E eu acho que vocês têm que ver direitinho como é esse sistema, que nós aqui corremos o risco até de colocar uma pessoa que seja depois até afastada de concorrer por agir dessa forma, não é, Rodinei? É, isso aí, Mauro, é muito sério e eu até colaboro contigo, tu falou muito bem aí com relação à eleição em outros pleitos e eu até me animo a dizer, Mauro, que é mais rígido ainda que a eleição para um cargo público, é muito mais rígido, por quê? Porque se você envolver algum partido político, por exemplo, seja o partido que for, tu pegar uma pessoa que seja, sei lá, eu, um deputado ou um senador ou um prefeito que vai fazer campanha para ti, ali você já está infringindo uma norma e ali você está podendo ser cassado, porque nem isso pode ser, se você entrar em uma igreja ou num, seja a igreja que for, seja um padre, seja um reverendo, seja um pastor de uma igreja, que ele vá para o púlpito da igreja fazer campanha para ti e tiver prova disso, essa pessoa certamente será cassada a sua candidatura. Então, é um tema muito rígido, muito, muito, muito rígido, é uma eleição muito rígida e que precisa ser colocado, a pessoa precisa ter certeza daquilo que faz. Eu costumo dizer para todos os conselheiros que estão concorrendo são conhecidos da gente, é o Mauro, uma cidade, nossa cidade pequena, a gente conhece todo mundo, então não adianta falar comigo que sou presidente do conselho ou falar com outro membro do conselho que o que vai ser obedecido é a lei, o que é a lei para um é a lei para todos e graças a Deus aqui em Canguçu isso tem sido muito, muito levado a sério assim, essa questão da eleição do conselho tutelar e então a gente pede assim que os conselheiros facilitem o nosso trabalho assim e procurem observar essas questões não usem não usem políticos que tenham cargos eletivos ou partidos políticos para fazer campanha que você vai estar perdendo a sua candidatura assim como não use igreja seja a igreja que for né na saída da igreja depois que sair lá na rua da igreja se você estiver entregando algum material seu não tem problema nenhum é público agora dentro da igreja com reverendos ou com padres ou com pastores fazendo campanha você pode ser caçado por essa questão então eu digo assim para os candidatos que tenham muito cuidado com essas coisas com essas questões para não ocorrer de terem que ser caçado a sua candidatura né Rudinei e nas redes sociais até quando pode vincular aí o nome das pessoas não nas redes sociais pode ser feito a campanha normal né eles também tem as determinações ali dentro do edital né eles podem fazer até eu acredito que rede social é uma coisa que tu não tem controle né Mauro depois tu botar ali tu não sabe até quando vai às vezes até passa passa a eleição e a propaganda da pessoa tá ali não tem como tu controlar mas tem um prazo pra te colocar isso aí também até se eu não me engano é uma sexta-feira antes da eleição né e todas essas coisas muitas inovações foram feitas esse ano pelo Condica né por exemplo a eleição esse ano vai ser em urna eletrônica graças a uma parceria que a gente fez com o cartório eleitoral de Canguçu o qual a gente já agradece de antemão né vai ser toda eletrônica em poucas horas depois vai ser poucas horas depois já vai saber o resultado da eleição outra modificação que tem com da última eleição é que dessa vez você vai poder votar num candidato só na outra vez você podia votar se eu não me engano se era três ou cinco candidatos era mais de um candidato cinco candidatos cinco candidatos agora você pode votar num só né os cinco mais votados serão escolhidos os primeiros conselheiros e os outros ficarão de suplentes né outra também novidade que se tem é que essa vez nós temos só 16 conselheiros que vão concorrer na última eleição foi quase 40 ou 40 uma coisa assim então muitas coisas modificaram mas a principal coisa que a gente diz é que tenham muito cuidado com aquilo que vocês vão fazer com aquilo que vocês vão falar né as eleições terão terão urnas em todos os distritos do município serão 29 urnas esparramadas pelo município né aí você vai me dizer ah mas eu voto na sessão na coxina dos campos na Maria Moraes de Medeiros ali não vai ter ali e não vai ter urna onde que eu posso votar tu vai ver pra onde foi a tua urna foi deslocada que vai ser centralizada no primeiro distrito você vai poder você vai poder fazer a sua votação ali né só vai poder fazer ali não adianta você querer votar ali depois ir lá em Cano Sul e querer votar na outra urna porque o caderno de eleitor só vai estar naquela localidade aonde você vai fazer assim vai ser dentro da cidade de Cano Sul vai ter algumas algumas mesas né que vão estar esparramadas por dentro da cidade né pela cidade sede e ali você vai poder votar essa localização das urnas já foi disponibilizada desde o dia primeiro de agosto foi disponibilizada em edital todos os todos os os candidatos sabem aonde vai ter e a imprensa a imprensa também pode ter acesso a isso saber aonde que tá Mauro onde que serão essas urnas eleitorais vocês podem vocês podem solicitar ali na secretaria de assistência que eles vão informar onde vai estar essas urnas e até vão estar prestando um serviço público e social pra nossa comunidade início e término da eleição como término você quer dizer o horário de votação é a votação será as oito horas da manhã até as cinco horas da tarde como é normal entendeu e os mesários estão sendo escolhidos né pelos localidades já tem número de mesários já a gente já tá solicitando isso aí a secretaria o secretário de assistência social o secretário Eliezer tá providenciando já temos até pessoas que se prontificaram em ser mesários né porque geralmente nas escolas tem pessoas que que trabalham na escola mesmo que já pode ter o controle geralmente essas mesas ficam em escolas né ou algumas em comunidades mas sempre vai ter os mesários também vai ter um treinamento pra esses mesários esses mesários serão treinados pela pelo conselho da pessoa com deficiência e pelo cartório eleitoral como deve proceder vai ter equipes que vão levar as urnas buscar as urnas tudo isso igual uma eleição normal que se tenha pra outro cargo público um abraço aí para o Dilvo Zenilda Ledeburg Dilvo e a Zenilda Ledeburg né Zenilda Richa no bairro Vila Nova um grande abraço aí estamos aí conversando com o nosso amigo Rudinei Borges que é o presidente da associação educacional canguçuense e também aí do Condica e falando aí sobre a eleição do conselho tutelar em Canguçu Rudinei gostaríamos de agradecer a sua participação sempre aqui na Rádio Cultura que é bem-vindo sempre aos nossos microfones e dizer que estamos sempre abertos e estaremos junto aí com vocês com a comissão durante esse período antes da eleição e no dia da eleição queremos estar também fazendo um trabalho de divulgação de como está ocorrendo a eleição enfim como acontece numa eleição para prefeito governador presidente nós estaremos juntos aí com vocês fazendo essa divulgação e deixando os nossos microfones à sua disposição mais uma vez Mauro muito obrigado a você a Rádio Cultura a Aline que me ligou para marcar entrevista o Geraldo as gurias lá de baixo o Fonsequinha o Lucas toda a equipe aí da cultura que eu tenho a alegria de ter como amigos como parceiros como né e dizer assim para a comunidade que mais uma vez eu reitero a minha alegria de poder ser presidente do Condica o meu mandato termina esse ano mas tenho sido muito bem assessorado por pessoas por profissionais de alto gabarito que participam do conselho por pessoas que participam do conselho dizer para toda comunidade que essas pessoas prestam um serviço gratuito à comissão ao Condica ninguém recebe o Mauro nem um centavo para fazer esse trabalho pelo contrário a gente gasta o tempo da gente a gente gasta o deslocamento da gente a gente às vezes fica não pode executar as tarefas particulares da gente para fazer um trabalho comunitário então muito obrigado as gurias que participam desta comissão e por ter por estarem me assessorando e porque a responsabilidade como presidente do Condica é muito grande então eu fico muito orgulhoso e honrado de ter uma equipe tão profissional que está sempre pronto para assessorar a nossa atividade um grande abraço a vocês da Rádio Cultura e mais uma vez aos candidatos que estejam nos ouvindo ou que estejam nos assistindo por favor procurem fazer uma campanha observando o edital não façam nada sem antes confirmar se podem fazer pelo edital para não terem a sua candidatura caçada ou para não terem problemas com a comissão eleitoral dessa dessa maneira tá bom gente um grande abraço Mauro e tudo de bom bom dia e estamos aí com o nosso programa vamos agora às 10 horas e 25 minutos é trazendo aí para você